A Câmara aprovou o projeto que concede indenização e pensão especial às vítimas do Zika vírus, responsável pelo nascimento de crianças com microcefalia e também pela ocorrência da síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que ataca o sistema nervoso. O relator, o deputado pernambucano Lula da Fonte, do Progressistas, ressaltou o apoio ao projeto por deputados de todos os espectros políticos. Esse projeto não diz respeito a um partido, não diz respeito a uma ideologia de esquerda, direita ou de centro, mas esse projeto diz sim à dignidade das mães que têm filhos acrometidos por microcefalia e pela síndrome de Guillain-Barré. Pelo texto, que segue agora para o Senado, as pessoas com microcefalia ou com síndrome de Guillain-Barré receberão do governo indenização de R$ 50 mil, mais uma pensão vitalícia em valor variável limitado ao teto do Regime Geral de Previdência Social. Um dos autores da proposta, o deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, saudou a aprovação do projeto. Hoje eu me sinto feliz porque estou vendo aqui aprovar o projeto de lei que é uma ação, uma atitude tomada em favor de quem merece, de quem precisa, de quem necessita e que não foi amparado, não é amparado e que as famílias sofrem e a doença está ali diagnosticada. E a Previdência Social não tem com acolher porque não tem amparo legal.